Fala pessoal, Renan da BNP Seguro, tudo certo? Vamos falar sobre um vídeo muito polêmico O vídeo do motoca cachorro Que estava filmando E estava 200 por hora Caiu de moto Postou o vídeo, sua inseguradora foi lá Viu o vídeo e negou a indenização Do seguro dele, o que significa isso pessoal? Agravo de risco Ele tinha uma triunfo Ele estava andando com a moto Chegou uma determinada velocidade Ele estava filmando isso Próximo dos 200 por hora A moto por algum problema mecânico Ou alguma situação da pista Começou a tremer Ele não conseguiu segurar, caiu de moto Isso caracteriza agravo de risco Isso não é uma situação comum Como é que funciona isso? A seguradora precisa colher uma prova Que você estava agravando o risco Ou seja Se porventura Ele não tivesse filmado Não tivesse postado e a seguradora lá Ela viu Ela não indenizou Porque ele comprovadamente Estava agravando o risco Se a via é a 100 por hora Você está andando a 200 por hora Você sabe que estava fazendo a coisa errada Sabendo que você estava fazendo a coisa errada Você continuou Sabia dos riscos disso Poderia colocar vida de terceiros E atua em risco E por conta disso você teve um sinistro Ele teve o sinistro Por conta da velocidade alta Que na via não é permitido Ele estava cometendo uma infração de trânsito Um crime de trânsito Desculpa, eu não sei Eu não sou advogado Não sei essa parte Mas dentro das seguradoras Isso se chama agravo de risco A mesma coisa Você está passando uma ponte O rio está indo por cima da ponte Você passa e leva embora seu carro Você viu a situação E mesmo assim você foi atrás Por conta disso Isso se enquadra a essa situação Dirige bêbado Está cometendo algum crime Tudo isso entra no mesmo balaio De agravo de risco E de recusa da seguradora No contrato de seguro Na pólice Não consta isso Mas nas condições gerais do seguro Constam isso Então o que ele vai fazer agora? Provavelmente ele vai entrar com uma ação Contra a seguradora Suhai Informando que não tinha essas cláusulas No seguro, na pólice Mas tinha nas condições gerais Pode ganhar da Suhai? Pode ganhar sim Acredito que ele venha ganhar da seguradora Mas saibam vocês Que a Suhai seguradora Nós aqui da corretora Já tivemos mais de 200 sinistros com a Suhai Nenhum negado Zero sinistro negado São mais de 200 Temos aí milhares de clientes com a Suhai Nenhum negado E nenhum teve investigação Então na verdade teve um roubo Teve um roubo Que o cliente já teve duas ou três motos roubadas Que geram investigação Porque fica no histórico Confio 100% na Suhai seguradora 110% na Suhai seguradora A única questão é que quando existe um contrato Se tem a quebra do contrato Por uma parte Isso tem que ir pra justiça Alguma situação é a mesma coisa Se você fazer um contrato de aluguel Você tem que pagar o aluguel Se você não pagar Quebra de contrato Então pra tudo existe um contrato E ele sim quebrou Uma regra Uma cláusula desse contrato Judicialmente o juiz vai decidir Que a Suhai tem que pagar Muito provável que sim Ele vai ganhar uma ação Acredito que sim Porque indiferente da situação Do agravo de risco Ele estava fazendo o seguro do seu bem Mas isso é juridicamente A Suhai vai lutar por isso A Suhai vai lutar pra não indenizar Vai lutar e tá correta a Suhai Porque houve uma quebra De contrato E se abrir jurisprudência Pra uma pessoa Vai abrir pra mais pessoas Entendeu? Mas muito cuidado pessoal Não agrave o risco Não é pela questão de seguro É pela questão da Saúde física de vocês Ele podia ter morrido Num sinistro desses Por culpa dele Por culpa dele Ele podia ter morrido Entendeu? Então pessoal Não é só questão de seguro É questão de bom senso E de cuidar no trânsito Se ele não tivesse morrido Ele podia estar causando Prejuízo a alguém Muito provável Eu dei uma olhada na polis Ele não tinha seguro de terceiros Então muito provável Que se ele causasse Prejuízo a alguém Ele não teria dinheiro Pra pagar Entendeu? A seguradora não ia pagar É complicado isso É uma situação delicada Não é só questão Tem que ver todo O sinistro Não é só aquela situação De bater Tem que ver todo o contexto Da história Então eu confio 110% Na Suhai Não é um cliente nosso É um cliente de uma outra corretora Ele não é nosso cliente Mas Estou falando isso Porque vários clientes Vieram me perguntar Sobre a Suhai E a Suhai sim Tem razão nesse caso Tem razão Ele devia ter postado Esse vídeo? Não, não devia O sinistro ia passar normalmente Ele ia informar Que estava na via Que caiu na via Por um motivo desconhecido E a Suhai Ia pagar normalmente A questão é que Ele mesmo Jogou provas contra ele É que nem quando você vai fazer bafômetro Você é obrigado a fazer bafômetro? Não Mas se você faz Você está colhendo provas Contra você mesmo Então é uma situação assim Pessoal Qualquer dúvida Entre em contato com a BNP Solicita uma cotação Fica a total disposição E Foi uma culpa também Da corretora ali Vou colocar ali Que também foi uma culpa Da corretora Em não estar destruindo Certinho o seu cliente Obrigado Obrigado Obrigado